Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Almero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu trago para vocês a atualização do InstaDeck, a versão 9.0 e, mano, está sendo uma das melhores versões de Instamod que eu já utilizei. Tanto na questão de qualidade, tanto na questão de funções. É sério, essa versão trouxe muitas novidades, removeu alguns recursos. Então eu estou aqui para te contar o que ficou, o que chegou de novidade e como você configura essa questão da qualidade máxima. E eu realmente vou te dizer, essa versão está muito top. Mas antes do vídeo começar, por favor, já deixa aí muito like nesse vídeo. Principalmente se você gosta desse assunto de Instamod, Instagram. É muito importante que você contribua com o seu like, porque só assim a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante. E se você ainda não for inscrito no canal, gente, por favor, já se inscreve aí, está perdendo muito tempo, porque sempre tem novidade quentinha aí para vocês. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, aproveita para me seguir, é arroba bielomero e eu sempre publico várias coisas legais por lá. Então, pessoal, para a gente começar de fato esse vídeo, eu já quero mostrar todas as novidades que essa versão trouxe. Vou até abrir aqui o InstaDeck. E perceba que ele está com um design novo, né? Algumas fontes estão um pouco maiores. Eu achei que ficou bem mais organizado, ficou muito legal. Vou até comparar aqui com o Instagram original. Esse daqui é o InstaDeck. E esse daqui é o Instagram original. Dá para ver a diferença? Eu, particularmente, prefiro mil vezes o design do InstaDeck. Há quem prefira o do original, há quem prefira o do InstaDeck. Mas, enfim, são escolhas. E essa versão do InstaDeck já veio até com aquela função lá de controlar o tempo dos vídeos no Instagram. É só tocar e segurar em cima de um vídeo e você vai ter o controle do tempo dele certinho. Eu acho essa função fundamental. Eu estou conversando aqui pelo meu direct com uma amiga minha e ela me enviou uma foto que tem um certo tempo para eu poder ver. E depois essa foto é expirada. Só que o que um InstaDeck possibilita fazer? Está vendo esse balãozinho aqui onde é para você ver a foto? Ao invés de você dar um toque no balãozinho e você ver a foto e depois ela expirar. Se você tocar e segurar em cima desse balãozinho em ver foto, né? Você toca e segura e ele vai te dar a opção de você salvar a mídia mesmo sem você ter aberto. Ou seja, vou até permitir aqui, né? Para que ele acesse meu armazenamento. E ele salvou a foto. Vou salvar a segunda também. Espera aí, vamos salvar? Eu vou abrir aqui a minha galeria e apareceu duas imagens. Apareceu essa imagem aqui como se fosse da janela da casa dela, né? E ela mandou para mim duas fotos da janela da casa dela. Ou seja, eu consegui ver a imagem que ela me mandou sem eu nem mesmo ter aberto. Vou abrir aqui as fotos. Gente, ele conseguiu salvar todas as imagens que ela me mandou sem mesmo nem ter aberto. A partir de hoje eu vou até pensar melhor nas fotos que eu vou mandar, né? Pelo direct. Só digo uma coisa, eu tenho muita dó dos crushes de vocês. Não deixe eles descobrirem que você usa em stand-up. Faça bom uso dessa ferramenta, galera. Faça bom uso com consciência. Uma outra função bem legal é porque ele não corta os stories das pessoas. Então quando você abre aqui um story, dá para ver que ele fica uma parte preta embaixo. Sem com que fiquem aqueles stories esticados, sabe? E isso faz até perder a qualidade dos stories porque vai ficar uma imagem muito esticada. Eu acho muito legal essa função de deixar uma barra preta em volta e deixar o story sem estar cortado. Eu acho isso realmente muito bacana. Uma coisa que eu dei falta aqui nessa versão foi porque na parte de música, eu posso até escolher uma música e tal, só que ela não vai aparecer as letras da música. Eu achei isso muito triste e é uma coisa que eu gosto de usar. E não está rolando nessa versão, não sei porquê. Você também pode selecionar a bio do seu Instagram, então você toca e segura assim. Você pode selecionar o que você quiser aqui na bio do seu Instagram, isso é bem legal. Enfim, eu acho que essas são as principais novidades, né? Mas agora a gente vai fazer as configurações para deixar na qualidade máxima. Porque quando você desinstala o seu stand-up e instala ele de novo, você precisa fazer algumas configurações de novo. Primeiro de tudo, você vai tocar aqui nessas três barrinhas, canto superior direito, stand-up setting. E aqui tem algumas opções que a gente vai configurar para deixar ele legal. A primeira delas está aqui em Quality Improvements e você vai habilitar todas essas duas aqui opções e volta. O restante não precisa habilitar mais nada. E agora a gente vai direto para a opção de Desenvolvedor. Enfim, estou usando aqui meu stand-up, vou tocar e segurar nessa casinha aqui de baixo e vou vir na opção Modify Quick Experiment Settings. Toquei aqui, vou digitar 1440 e vou habilitar essa primeira opção. Depois disso, eu vou clicar nesse x aqui para apagar o que eu digitei e vou digitar um outro comando. Segundo comando, Gallery Sticker, para a gente ter aquela opção de fazer colagens nos Stories. Digitou isso, clica no x, apagou. Agora vamos digitar o próximo comando. O próximo comando é Fixed Beat Rate, desse jeitinho que está aqui. Não pode digitar errado, não deixe o corretor mudar porque senão não vai aparecer essa opção. E está vendo aqui essa opção Vídeo, Upload, Quality, essa última? Toca em cima dela e coloca o maior valor possível. Então vamos clicar agora no x e digitar o próximo comando. Próximo comando, Image Upload Quality. Confere se essa última opção está habilitada e nessa opção de cima você vai tocar em cima dela e também vai colocar o maior valor, 200. Depois, clica no x e vamos digitar o próximo comando. Próximo comando, vamos lá. Gallery Save e ele já apareceu aqui. A gente habilita essa primeira opção e essa última a gente coloca o maior valor possível que é 95. Depois que você fizer todas essas configurações que eu falei agora, se eu falei um pouco rápido, volta o vídeo, coloca em uma velocidade mais lenta. Estou tentando ser o mais rápido possível para não enrolar ninguém. Mas enfim, fez todas essas opções, minimiza, depois fecha aqui o seu InstaDev, abre ele de novo e já vai estar tudo funcionando com as configurações que a gente fez. E eu vou até fazer um story aqui para mostrar para vocês que realmente a qualidade ficou ótima. Dá para ver até o meu olho aqui com uma definição incrível. Enfim, está muito boa. Façam muitos stories, me marquem nos stories de vocês, eu quero ver todos. Essa daqui era a opção que eu estava falando que dá para você tirar item da galeria e fazer colagens nos seus stories e tal. E agora vamos à parte mais importante, como que instala um InstaDev. O link está aqui na descrição, é só clicar e vocês serão redirecionados para o meu site. Aqui tem toda a listagem do que mudou no InstaDev. Temos aqui a versão original e a versão clone. O que muda entre as duas é o jeito que instala. Na versão original você precisaria tirar o seu Instagram original e usar só o mod, mas eu não gosto de fazer isso, não faça isso. Eu, particularmente, prefiro usar a versão clone, porque na versão clone eu posso ter os dois Instagrams. Eu uso o Instagram modificado e o meu Instagram original sem problema algum. Então eu vou clicar aqui nesse botão InstaDev clone, vou ser redirecionado para a página do Mediafire e vou fazer o download aqui normalmente. Depois que o download for concluído, é só você ir avançando, avançando, instala. Na hora de fazer login, se for fazer login com o Facebook, tira o aplicativo do Facebook para fazer o login certinho. Pessoal, antes desse vídeo acabar, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual foi a função que mais te agradou no InstaDev. E também não se esqueça de deixar muito like e se inscrever se você ainda não for inscrito e recomende esse canal para todos os seus amigos, para que todo mundo tenha esse conhecimento. E eu acho que é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um mega beijão para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.